Fala família do canal Rando Langerri, tudo bem com vocês? Pois bem família, hoje estamos aqui na parte de cima da Feira do Paraguai São exatamente 17 horas e 31 minutos É domingo aqui e a gente vai filmar na parte de baixo, família, mostrando bolsas aqui Vários fornecedores aqui da Feira do Paraguai Eu peço a você que se inscreva no canal, deixa teu like que é muito importante o conhecimento do canal Quero agradecer aos quase 2 mil inscritos aí, o canal tá crescendo Então família, quero agradecer a todos aí pelo carinho, pelas mensagens A gente tem dois vídeos da Feira de Carro de hoje aí Vai lá na playlist, carros novos e usados, tá família? Então vale muito a pena você que gosta de comprar, de vender carro Então vai lá, a gente botou um vídeo lá muito show da Feira de Carro Vai lá na minha playlist e vamos para o vídeo ali de fornecedores aqui na Feira de Caruaru Vamos para a parte de baixo ali, olha o movimento aqui da rua Luz Limeira Rosal A gente vai descer lá para baixo ali, perto da Feira do Alumínio lá na Estacionamento da Maçonaria Aquela parte de baixo Família, voltei! Família, estamos aqui na parte de baixo aqui, deixa eu mostrar para vocês Ali, aqui é o estacionamento, descendo ali fica a Feira do Alumínio, tá família? E a gente vai pegar aqui, ó, já que está chegando o tempo de escola A gente vai pegar aqui uns fornecedores de mochila, tá família? É muito importante aí você deixar teu like E você que quer começar um negócio aí, o melhor lugar para você comprar a família aqui na Feira da Sulã? Então eu digo para você, deixa eu mostrar para vocês aí, ó Quanto é que custa, quanto é que custa essas mochilas aqui, ó Só para vocês verem, olha o lojão Olha essa mochila aqui, ó Tá de quanto essas mochilas? 50 reais, é? Olha aí, família, está vendo? Ela diminui aqui, ó Você passa o zip aqui, ó Ela diminui Ela diminui até aqui, fica pequena Se a mochila é boa para a viagem, tá família? Então 50 reais, essa daqui está de quanto? Essa daqui está de 50 50 também, ó Está vendo? Muito bom, aí o fornecedor é muito bom Aqui, logo na entrada aqui, ó Tem cartão aí? Pega um cartão aí Vou mostrar o número, só para vocês verem Vou mostrar para vocês só bolsa, tá? Só bolsa, o vídeo é só de bolsa Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó Olha aqui, ó Essas daqui estão de quanto, guerreiro? Olha, essa aqui é diferenciada Olha, 50 reais Então quer dizer que a maioria das bolsas dele aqui é 50 prata 50 conto Então vale muito a pena você Você vir aqui na frente do Paragasio Deixa eu mostrar aqui para vocês, família Eu vou ali no fornecedor Está aqui, ó Só é ligar aqui, ó, família Estrela Bolsa de Confecções Está aqui, ó Organização Organização aqui Estrelinha 08199338 38, o que? Faltou o número aqui, ó 3839, família Tá bom? Olha aqui, ó Faltou um número aqui no final Deixa eu ver se aí tem Tem não também Tem aqui Olha aqui Tem 3839, tá? No final 3839 do final, tá, família? Então, obrigado Desabençou Vamos ali, família Mostrar Mais coisas Então, família Se inscreve no canal Deixa o teu like Mostrar para vocês aqui O que tem de melhor aqui De bolsa, tá, família? A gente vai Mostrar a bolsa aqui Para vocês Bolsa Bolsa para vocês Tem muita bolsa barata Olha esses kits aqui, ó Os kits aqui Muito Tá de quanto Esses kits aqui, irmã? Olha aí, ó Muito show aqui Deixa eu ver aqui Essa daqui tá de quanto? 35 reais, ó Tá vendo as mochilinhas? Então, meu filho O lugar é esse Você tá esperando o quê? 85 Ó, ó os kits Os kits aqui, ó Essa daqui tá de quanto? 55 Ó, 55 Então, olha isso aqui, ó Cadê quanto o kit de bolsa de menino? Do qual, meu amor? Mais barato Mais barato Eu vou ter aqui Tá vendo, família? 85 Tem cartãozinho, irmã? 85 Ó, eu vou botar o número Valar aqui Para vocês Entrarem em contato Tem uma maranha, tem Tem uma maranha, não Depois eu vou ali Família, eu vou fazer um vídeo Só bolsa, tá? Tá aqui, ó Deixa eu mostrar para vocês aqui Deixa eu sair daqui Já tá meio que escuro Aqui, ó Tá aqui, ó 081997 Tá aí, ó 0660 57 Família JJ Distribuidora É aqui, ó Família Na parte Tem essa parte aqui Você saiu do estacionamento Chega aqui, ó Tá vendo? Vamos ali No outro fornecedor de bolsa Família Olha esse ponto de bolsa Família Quando você chegar no lugar Assim é porque tem coisa barata Só vou mostrar por cima Olha aí, ó Tem coisa barata aí Muita coisa barata Então, família Se inscreve no canal Deixa teu like Olha pra aí, ó Eu não vou nem entrar aí, família É esse aqui Adilson Bolsa Bateria Diz aí teu número aí, Adilson Fala teu número aqui Pra todo o Brasil 98983208 Bolsa a partir de quanto? A partir de R$24,00 E kit Os kitsinho a partir de quanto? R$92,00 Meu filho, tá barato O homem é esse É testado Chama ele no zap Diz aí de novo Porque tem alguém surdo 98983208 Chama ele Chama ele Pode ter alguém surdo Tem que falar duas vezes Então, família Chama Eu comecei devagarinho Olha ali, ó Família Eu vou ali Tem mais Tem mais coisa Tem mais coisa ali Tem mais coisa ali Tem mais coisa Aí é barato, família Aqui é barato, viu? Pode vir aqui Porque aqui é barato Cabo é testado Tô dizendo pra você Tô dizendo pra você Deixa eu ver aqui Vou entrar por aqui, família E saio ali na frente Pra ver se tem Mais Tem ali Tem mais coisa de bolsa Eu quero mostrar a bolsa, família Quero mostrar a bolsa Bolsa Deixa eu ver aqui Deixa eu mostrar mais bolsa aqui Pronto Deixa eu mostrar pra vocês aqui Tá de quanto, Guerreiro? 25 25 Tem cartão aí? Vou mostrar aí Cartão número Pra mostrar tudo Tem número não De contato? De contato tem Então, diga aí o número 081 98 995 66 081 98 95 66 98 95 66 11 Falar com quem? Cinhão das Bolsa Cinhão das Bolsa Biga pateão das Bolsas Que ele tem Bolsa a partir de quanto? Aquele dali tá de quanto, Guerreiro? 60 70 Tem uns 55 Tá vendo? Muita coisa barata Muita coisa barata Valeu aí, Guerreiro Se abençoe Então, liga aí, família Eu vou só procurar a Bolsa Aqui no Paraguai Só Bolsa Eu vou ali na frente Pra ver se tem mais Só Bolsa O nicho hoje É só de Bolsa Eu vou atrás de Bolsa Já que tá chegando aí Colégio É só Bolsa Tá de quanto esses quito, irmão? 40 40 Vem em 6, né? Olha aí, gente Olha aí, ó Tem cartãozinho Pra eu mostrar aqui? Qual é o seu número? Esqueceu Se lembrou? Diga aí 8992 1483 1483 Fala com quem? Fala com o galego aí O homem é testado Meu filho Chama ele no zap 081 DDD Família, vamos atrás de Bolsa Vamos atrás de Bolsa A gente vai botar Bolsa, viu? Vai ser assim agora Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Quanto é que tá chegando aí Olha aí Olha aí as bolsinhas aqui Tá de quanto, irmã? Quanto Quanto 40 40 migué Tá vendo? Baratinho Tô dizendo pra vocês Vocês não acreditam? Vocês querem começar um negócio, família? Vem pra Caruaru Caruaru tem Caruaru tem coisa barata Tem só Ó 40 Essa tá de quanto, irmã? Ó pra aí 55 pontos, família Tem cartãozinho aí, irmã? Pra eu mostrar? Tem seu cartão? Vou mostrar o cartão dela aqui, família Então hoje, família Vai ser só Bolsa, tá? Só Bolsa Vou mostrar aqui Bolsa Pra vocês verem Olha como tá isso aqui, ó Paraguai tá cheio Hoje é domingo Já vai dar Seis horas, tá, família? Então muita gente aqui no Paraguai Eu vou gravar Daqui a pouco eu tô postando Esse vídeo pra vocês Tá aqui, ó Olha aí, ó Chama 8913 2730 8913 2730 081 Tem um 9 na frente, tá, família? Falar com quem, irmã? Falar com quem? Falar com quem? Fala com o Risoni aí Liga pra ela Deus abençoe, viu, irmã? Vamos procurar Bolsa Vamos ver se tem mais Bolsa Então, família Se inscreve no canal Eu vou entrar ali Naquele bequinho ali, família Deixa eu pausar aqui Pro vídeo não ficar grande Família, eu voltei com o Jefferson aqui Tu é de onde, Jefferson? Chão de Pilar Chão de Pilar E aí, você sempre é constante aqui? Primeira vez Primeira vez, né? Tá gostando dos preços? Rapaz, tô gostando demais Tem muita coisa barata aqui no Paraguai, né? Tem mesmo Aqui no Paraguai tem aproximadamente 1.600 bancos Tá, pô, é Banco de Marais Só aqui, vô Fora E nos outros lugares da feira Pronto, melhor ainda Então é de onde, vô? Lugar? Chão de Pilar Chão de Pilar Maceió Maceió Deus abençoe a todos O povo aí de Maceió, tá bom? Um abraço aí pra vocês Feliz 2023 aí Você também Pronto, família Voltei aqui, ó Mais bolsa aqui, ó Eu tô só atrás de bolsa Deixa eu ver aqui Tá de quanto? Tá de quanto, abençoado? Tá de 26 Ó, 26 reais Tá vendo, família? 26 pontos Aí você pega pra revender uma bolsa dessa aí Pode vender aí a 26 Pode vender a 45, 50 pontos Vende tranquilo Vende tranquilo Aquelas da ali, tá de quanto? Colo, patrão Essas daqui Do gatinho Tá de 35 A da gatinha tá de 50 reais Ó, 50 pontos Olha a qualidade dessa bolsa, família Olha, deixa eu mostrar pra vocês Ó, ó Olha a qualidade dessa bolsa Então, família Vem pro Paraguai Aproximadamente 1.700 bancos aqui, né, guerreiro? Pra turma comprar Qual é o número daqui? Pega aí, pega aí Então, família, ó Essa é de 35 Olha aí, ó Tá vendo muita coisa barata Então, família Você Não comece o seu negócio Se você não quiser É o que eu digo Família, eu vou terminar o vídeo Com 15 minutinhos Pro vídeo não ficar grande Diga aí 9484-8502 Fala com quem? Da Vino 081, é? É, 081 081 Abençoe aí, guerreiro Vamos ali, família Vamos ali, família Pra outro fornecedor Pronto, família Eu vou terminar por aqui O vídeo Tem mais bolsa aqui Deixa eu mostrar pra vocês Mais bolsas aqui, ó É o que eu digo pra vocês Paraguai Tem muita coisa barata Então, olha os kitsinho aqui, ó De bolsa Vem com a bolsa 120 E esse negócio De botar a caneta Muito barato Muito barato mesmo Então vale pro A loquinha 120 reais Esse daqui, ó Olha lá 120 migué Aqui no Paraguai, meu filho Aqui é o lugar Vem-se embora Chama Chama que eles têm Olha aí, ó Tá de conta, guerreiro Essas bolsas 60 60 contas Tá vendo O que eu digo pra vocês Vocês não acreditam Qual é o número de contato de vocês? 9 e 1 7 e 9 45 98 Fala com quem? Fala com o Valdenice Fala com o Valdenice aí, ó Aqui tem bolsa barata Chama, papai Ela no zap Que ela tem Chega pra comprar barato Vem-se embora, pai Eita, meu Deus Pronto, família Voltei Olha essa mochila aqui, ó Família Olha essa mochila Que show Tá vendo? Muita mochila aqui Barata Muito kit barato aqui, ó As mochilas aqui, ó Mochila muito barata aqui Muito barata mesmo Então vale muito a pena Olha esse kit Coisa mais linda Esse kit Olha o jogador Muito barato, família Olha aqui, ó Bag de 40 Diga aí seu número O número? 81993 99 95 95 14 Fala com Nisse e bolsa Fala com o Nisse e bolsa Vocês aí, família Olha aqui, ó Isso aqui, ó Ó, 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 ó Ela tem bolsa pra dar de pau Chama ela no zap, papai Chama que ela tem Pronto, família Voltei Comecei a filmar aqui, ó Aqui e ali Que tem bolsas baratas Aqui na feira de Caruaru Então vale muito a pena Você vir pra feira de Caruaru Comprar aqui Pra sua loja Você que é de todo o Brasil Pode vir que você vai ser bem recebido Tem estacionamento aqui Tem estacionamento da fábrica de sabão Tem estacionamento de poeirão Que fica lá Depois do Sesc ali Tem vários estacionamentos aqui Tem também estacionamento Que você pode estacionar Aqui dentro do açaí Dentro da tacadão Você paga uma taxazinha Baratinha Aqui você vem pra feira de Caruaru E você vai disputar Do bom e do melhor Então, família Até o próximo vídeo A gente vai trazer mais fornecedores aqui De uma forma diferenciada Deus abençoe a todos Se inscreve no canal Deixa pro like Até o próximo vídeo Fui, família